Hoje a gente vai provar o Subways mais caro e o mais barato que eu encontrei no Subway da minha cidade que com certeza vai ser o da sua também, porque é um fast food, né? Em todas as cidades eu acho que é o mesmo preço. E Subway é o único fast food que se encontra na minha cidade. Peguei o mais caro que tinha no cardápio e o mais barato sem modificações nenhuma. Peguei lá o que vinha, só mandei tirar rúcula e pimentão, porque eu não gosto muito, né? Mas do restante tem tudo que tem direito. Eu acho que até molho, eu acho que foi demais. Foi um monte de molho. E mandei tirar o molho de pimenta também, que eu não gosto. Temos aqui o nosso Subways. E vamos ver aqui os valores deles. Um frango de 15 centímetros, R$12,90. E o mais caro é o carne supreme de R$38,50. Só que é o de 30 centímetros. E eu peguei o que estava lá no cardápio, não modifiquei nada. Só tirei a rúcula e o pimentão. Rúcula porque eu não gosto e pimentão porque eu também não gosto e acho que ia tirar todo o sabor do negócio. Temos aqui o nosso sanduíche de frango do Subway. De R$12,90. E vamos verificar a pesologia dele. 308 gramas. Tira o papel e fica 300 gramas. Tá bom, né? Vamos agora pesar o nosso Subway gigantesco. Olha o tamanho do negócio. 727 gramas. Tira 7 gramas da embalagem e ficou 720 gramas. E esse grandão aqui custa R$38,50. E vamos degluti-los agora. Vamos ver qual que é o melhor, qual que é o mais saboroso. É lógico que vamos começar pelo de R$15. E eu fico impressionado como são habilidosos para fazer esse lanche. Eles pegam lá, cortam, colocam os negócios. E parece que não vai caber, mas no final cabe. Vamos começar abrindo aqui o nosso frango. Ah, e queijo eu peguei cheddar nos dois. Esse de frango, eu optei pelo pão de três queijos. O pão não tá muito legal, não. Eles ficam contando vantagem que o pão deles é feito na hora. Mas esse aqui parece que tava lá no forno há um certo tempo. Mas vamos ver o sabor que é o que importa. Vamos ver então o que veio no nosso Subway de R$12,90. Tem tomate, alface. Tem uns molhos aqui, que eu acho que foi parmesão e maionese verde. No outro eu bobeiei, mandei pôr tudo. Um pedaço de frango. Que não sei se é frango. Vamos ver se é frango mesmo isso aqui. Ó, me parece um processadão de frango. Eu acho que não é o frango mesmo, a carne mesmo de frango. E tem aqui tomate, pepino, alface, azeitona preta, frango e cheddar. Vamos avaliar agora o sabor. Agora é hora das papilas gustativas entrarem em ação. Salada eles põem sem dó, né? Só senti o gosto da salada até agora. Hum, esse frango aqui é gostoso, hein? Embora seja processado, é bem gostoso. E os molhos complementou, ficou bem bom. Bastante salada, lógico. Mas, gostoso. Gostei mesmo. E olha que eu não sou de comer Suburre direto. Eu acho que foi a primeira vez que eu provei em alguns anos. Essa é a segunda vez que eu como Suburre na minha vida. A combinação da salada fica bem gostosa, hein? Vou pegar um pedaço desse pão pra comprovar. Que eu não vi diferença nesse pão. Esse pão é um de três queijos. Eu achei normal. Gostoso, mas normal. Olha que lindeza que ele é no meio, ó. Cebola, alface, azeitona preta, pepino, franguinho e queijo. E pelo que eu entendi, esse aqui é o mais barato do mês. Eu acho que eles têm uma tradição deles lá que ele troca todo mês e tem um mais barato. E também tem o barato do dia. Mas o barato do dia hoje não tava mais barato que o barato do mês. Esse tava R$12,90. E o barato do dia tava R$14,00 e alguma coisa. Mas eu gostei bastante. De verdade. Muito gostoso. E antes da gente ir pro próximo sanduíche, não se esquece de vir aqui embaixo. Se inscrever no canal, ativar a notificação pra não perder nenhuma deglutição. Temos deglutições maravilhosas aqui. Dicas também de lugares maravilhosos pra você comer. Ou de coisas maravilhosas pra você comer também. E agora vamos para o mais caro que é o carne supreme. E olha o tamanho dessa banguete. Vamos abri-la com cuidado. Ele é meio ruim de abrir, né? Ih, abri-la de ponta cabeça. Eu pedi no pão de orégano com parmesão. Gostei. E agora vamos provar isso aqui que é o Subway Carne Suprema. Ó, veio umas carninhas velha que tava lá numa bandejinha. Alface, tomate, cebola, picles, azeitona preta. O pão dele é cheio de orégano. Parmesão tem um pouquinho também. Mas vamos provar. É, gente. Acho que eu tô ficando velho. Nunca imaginei que um pão tão cheio de mato que nem esse aqui ia me agradar. Ih, tá me agradando. Tô gostando muito. Peguei uma carninha dele pra ver se é carne mesmo. Eu acho que não é carne isso aqui não, hein? Tem gosto de peixe? Sardinha? Eu acho melhor comer ela só no meio do lanche mesmo. Porque se comer separado vai dar ruim. O conjunto da obra é muito bom. Mas a carne separada eu não gostei não. Deixa eu provar esse frango aqui. Porque eu não provei ele separado. Ó, tô aqui com um pedacinho do nosso frango. Claramente não é um pedaço de peito de frango. É processado. Separado do pão, da salada e dos molhos fica bem ruim. Esse lanche aqui não dá pra fazer aquilo que eu fazia quando era pequeno. Quando eu era pequeno eu pegava um lanche. Tirava, desmanchava todo o lanche. Comia o pão. Depois comia a salada. E comia o hambúrguer. E comia o queijo. Tudo separado. Esse não dá pra fazer isso. Porque se fizer esse aqui vai ficar horrível. A carne dele não é legal de comer sozinha. E já comenta aqui. Você já fez isso com o lanche? Já desmembrou todo ele? Separou tudinho as partes dele? Você já fez ali um desmanche do lanche? Uma desconstrução do lanche pra você comer ele? Ou você sempre comeu ele montadinho inteiro? Eu quando era pequeno eu fazia isso. Eu desmontava tudo. Comia parte por parte. Mas esse aqui vai dar ruim se fizer isso. Bom, pra mim tá aprovado também. Dá pra ver, eu não paro de comer, né? E tem um molho adocicado aqui que tá deixando isso aqui fantástico. Muito gostoso. É, nunca pensei que eu ia gostar de Subway. Dá uma olhada aí no... Vou pegar esse, tá mais bonito. Dá uma olhada aí na composição do negócio. Carninha, cebola, pepino, alface, tomate e azeitonas. Também o queijo e molhos, né? Eu acho que o que tá dando mais sabor nisso aqui é os molhos. Os molhos deles são bons, hein? Que molho gostoso. E se você tá gostando do vídeo, não se esquece de vir aqui embaixo e deixar um like pra gente. E agora vamos para nossas considerações finais. Pra mim, tanto o caro quanto o barato tava muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Porém, em relação a custo-benefício, eu ficaria com o mais barato. Compraria dois do mais barato. Compraria um de 30cm do mais barato. Porque o verdadeiro sabor desse sanduíche vem da salada e dos molhos. Porque eu provei separadamente a carne de um e a carne de outro. E de verdade, as carnes não são o ponto forte deles. Essa carne bovina, eu achei com gostinho meio... Dá pra ver que não é carne mesmo, sabe? Um hambúrguer mesmo puro. E o de frango também não, é processado. É ruim. Longe de ser ruim. Mas pra mim, não é o ponto forte do lanche. Pra mim, o ponto forte de sabor desses lanches foram os molhos, junto com salada. Que complementou ali todo o sabor do negócio. E a carne tava ali só pra disfarçar, pra falar que tinha carne. Então, na minha concepção, compensa mais pegar um barato e fazer ele de 30cm do que esse supremo de carne. Porém, eu também gostei dele. Mas eu gostei desse aqui. Eu gostei dos dois. Mas eu acho que o sabor não mudou tanto de um pra outro. Porque o sabor vem do molho mesmo. Quanto ao pão, provei o pão de orégano com parmesão. E peguei o pão de três queijos pra ver qual que era o melhor. Pra mim, o que mais me agradou foi o de orégano. Embora o outro também não seja ruim, seja gostoso. Eu acho que esse pão deles é meio adocicado. Dá vontade de comer sem parar. Sabe aquele pão que você pega assim, nossa, que delícia, docinho? Eu acho que é isso que eles usam pra prender a gente. Tô repensando em visitá-los mais vezes. Porque da última vez que eu fui pra lá até hoje... E vamos prosseguir que o parabéns do vizinho acabou. Eles cantaram parabéns pra você, cada ano que passa ela fica mais velha, com quem será que ela vai casar, se o pai dela deixar. Cantaram tudo isso aí. Ô meu Deus do céu, onde eu maro tanta música assim pra cantar parabéns pra pessoa, né? Mas vamos lá. Como eu dizia, fazia muito tempo que eu não ia no Subway. Mas vou repensar meus conceitos. Porque da última vez que eu fui lá pra cá, minhas papilas gustativas envelheceram notoriamente. E agora eu tô gostando desses sabores. Será uma evolução ou uma desevolução das minhas papilas gustativas? Amei fazer esse vídeo, amei relembrar o sabor do Subway. Relembrar não, porque eu nem lembrava, né? Amei provar esses sanduíches do Subway. E achei muito gostoso, achei muito saboroso. De verdade, recomendo. Não é um negócio caro. Esse mais caro foi R$38,00. Só que tem o mais barato, de R$12,90. Então dá pra ir lá tranquilo comer um sanduichinho, firmezinha, no precinho bacana. Essa foi nossa deglutição de Subways. Adorei fazer esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo. Até o próximo vídeo amanhã, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.